Quero sempre estar diante de Ti, no Teu altar Pronto pra sentir e receber o Teu poder Além do céu eu quero estar Vem fluir a Tua unção e transportar meu coração Quero pronto estar pra seguir e conquistar Renova a unção sobre mim para profetizar E pregar a libertação E o Teu poder pra curar as cadeias Quebrar com agir e fluir da extensão Uma só palavra que Deus manda Vai fazer a minha vida mudar Em meio às lutas eu vou triunfar Pois eu sei que é só em Ti confiar Se o inimigo quiser me combater Não há nada que me faça temer Não importa o que enfrentarei Quão são imbatível serei Além do céu eu quero estar Além do céu eu quero estar Além do céu eu quero estar 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 Eu quero estar